E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o Game God of War 2 E bom pessoal, a gente tá aqui com o Kratos e no último vídeo a gente derrotou o Perseu e conseguiu resolver esse puzzle aqui pra... Tá, peraí... Ah tá, isso aqui é só pra agarrar ali e a gente conseguiu resolver o puzzle pra ter acesso a essa área aqui Então bora continuar... Antes de continuar, deixa eu colocar... Tem quase orbe nenhum Vamos continuar pra esse lado aqui Yep Hum... Né Hum... Rush case No Né Vem aqui Vai aí Eu achei que eu ia morrer ali Hum... Deixa eu ver se tem algo pra cá Né Não achei que pudesse ter, mas não Hum... Né Né Tá, como que eu... Tá Como que eu acesso isso aqui? Né Né Um... Hum... Tá, não é assim Hum... Não é assim Hum... Legal Eu já achei outro, mas eu vou ficar resolver Mãe. Tá, não tem jeito de eu passar ali por enquanto. Eu tenho que descobrir como que passa ali, ó. Como que eu abro essa porta. E se... Não. Eu não sei por que que eu ainda insisto em utilizar a fúria dos titãs pra abrir esses portões. Então... Eu queria... Antes de... Tá... Então... Eu queria antes de... Continuar... Ter acesso a... Ter acesso àqueles baús. Só que... Parece que o único jeito de continuar é pra cá mesmo. Talvez eu consiga voltar... Porque... Ali pra frente tem aquele local de save. É... Não, ele ainda não abriu. O que... O que... O que... Tá... Será que é a arma nova? Você obteve a lança do destino. Tá... E ela faz... Morre. Inútil. Vem aqui. Aí. Vem aqui. Aí. Morre também. Aí. Morre. Vem aqui também. Inútil. Vem. Aí. Vem aqui. Morre. Morre. Galo. Amém. Só falta você. Inútil. Agora não, Gaia. Aperte Start e use o botão Bola para trocar. Tá, já entendi como que vai girar isso aqui. A gente puxa pra cá. Eu acho que é sim. Aí eu coloco de volta lá no lugar e consigo ativar enquanto eu estiver naquela plataforma ali. Tá, deixa eu acusertar aqui. Vamos empurrar, empurra, empurra. Pra cá. Ahn... 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 Eu achei que ia ter que ir no menu, só que se eu tivesse seguido o que eu li... Não teria dado problema, né? Eu não sei se vai dar tempo, mas... Deixa eu tentar. Eu não sei se essa estátua aqui vai conseguir passar ali. Ahn... 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 uerde. Ahn... Tá, hum, talvez, tá, não é assim, talvez eu trouxer isso pra cá. Isso mesmo, exatamente, aí, consegui, aí, uma pena de Fênix, ative na partida bônus para receber o Poder Supremo, tá, Urna do Olimpo. Tá, obtivemos mais uma Gorgon Eye, aumentou o metido de saúde, isso ajuda bastante, e, tá, como que eu saio daqui agora? Tá, vamos voltar pra lá. Na corra, assim, dá pra continuar. É, ele puxa pra cá, empurra, empurra, empurra. Tá, deixa eu jogar isso ali em cima de novo, colocar lá, de volta no lugar. É, vai, empurra, Cretos, força. A gente pode empurrar, assim, pra ficar mais fácil. Vai logo, tá, agora, sim, dá pra passar. É, vai logo Hum, então tá Aí Aí, pronto Cruzando as terras A gente pode salvar É, vai dar ruim Aí Ah Por isso que tinha aquele ponto de save ali Eu tenho que pular no momento certo Tá Ah, vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Pode Aí 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 Ah Achei que tinha dado errado Aí, foi Eu tinha que pular no momento certo Agora é só apertar o R1 Igual um desesperado Odeio Odeio esses bicho Vem aqui Morre Aê Morre Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aê Aê Morre Bicho chato Aê Vem aqui. 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 Morre. Morre. Ah. Vem aqui. Essa segunda fase aqui dessa batalha já me irritou bastante. Porque eu não estava conseguindo pegar o baú aqui. E chegava aqui com bem pouco de HP. Mas agora deu certo. Bora continuar aqui. Ali já tem um lugar para salvar. Tá, vou pegar. Vamos continuar até naquela casa ali. Só que primeiro eu vou salvar que vai quedar ruim. Casa não, né? Aquilo ali está mais para um templo do que para uma casa. Go back. Go back, warrior. There is no passage here. We will never make it across. You think you can, but you cannot. Do you hear me? It is my wings that will make it across. It is my test. Do you not know who I am? Have you not heard of Icarus? It is my fate to make it across. Get out of here. This is my test. The sisters will grant me an audience. Not you. You will die, white warrior. You will die. I will reach the sisters of fate. And I will use your wings to do so. The sisters will not allow you to fall in God to bathe in their light. Take it out of here. Once your hands are out of here. Está parecendo que eu não estou fazendo nada aqui, que os botões que eu estou apertando não estão fazendo efeito, mas eu acho que está desenrolando a luta. Espera! Talvez as irmãs te enviaram para ajudar. Eu percebo agora! Não! 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 Vai lá conhecer o Hades um pouquinho. Tá bom, esse aí não é o Hades, esse aí deve ser um dos titãs. Se bem que eu acho que aí é o Hades, sim. Não! 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 Vai Pra cá Pra cá Pra cá A gente tem Asa de Ícaro Pule e segure X para usar Asa de Ícaro, ok Continue segurando X para voar Quando o X For solto O Kratos irá cair Tá Não é muito útil Essas asas não, mas Whatever Eu acho que não chega, mas Chega Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu achei que tinha morrido Mas agora sim morreu Legal Agora sim É Eu tenho que chegar Dali Do outro lado Tá Foi fácil Eu odeio Essas arpias Vem aqui Vem aqui Morre Vem aqui Vem aqui Gondol Vem aqui Vem aqui Vem aqui Por favor Sai, bicho chato! Vem aqui, arpia! Vai! Agora sim eu posso te atacar. Vai! Morre! Acho que eu tenho que abrir aquela porta ali. Acho que eu tenho que empurrar aquilo ali. Vem aqui! Vem aqui! Dá pra morrer, bicho chato! Aí! Morre! Aí! Acho que eu tenho que empurrar isso aqui. Tá, fica igual trouxa esperando. O quanto isso eu empurro. Tá. Tá, não dá pra passar. Vem aqui! Morre! Fazendo um favor! Favozinho! Bicho inútil! Ah! Ah! Vai! Aí! Ah! Vem aqui! Inútil! Morra! Aí! Foi! Talvez seja pra me puxar! Deixa eu testar. Isso! Eu tinha que puxar, não empurrar. Tá, fica aqui. Eu continuo pra cá. Eu continuo pra cá. Tá. Vamos puxar pra cá. Tá. Aí eu subo aqui. E essa é uma caixa de orbe. Que, no caso, eu posso pegar. Porque eu tô precisando. Tá, vamos continuar pra cá. Legal! Ninguém diz que era pra eu continuar segurando. Vamos esperar ele ficar putinho. Sai! Traz ele mais ou menos pra cá. Porque ele tem que quebrar essa parede ali. Sai! Bicho chato! Morre! Sai! Sai! Nesse minotau de pedra. Ele tá sendo um boss muito chato. Sai! Morre logo, bicho chato. Né? Sai! Pelo menos ele não é... Os movimentos dele não é muito difícil. É só desviar desse giro que ele dá. O que é que ele vai jogar? Aê! Tá, anda logo. Oi! Agora desviado umas pedras que ele vai jogar. Até a plataforma ali aparecer de novo e eu poder surrar a cara dele. Aê! 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 Vai logo. Aê! Aê! Espera Agora eu estou meio ferrado Mas tudo bem Sai Aí Está aqui em fim Espera Aqui Eu acho que tem que trazer para cá Para fazer peso, talvez Ou Empurro para lá logo Para subir em cima dessa pedra É, eu acho que é isso Aí Foi Ali tem uma caixa de Deixa eu ver O que tem aqui Obteneu a pena de Fênix Faltam mais três Aí, orb Tá, deixa eu ir Aqui logo Aí Ahn Tá Eu upei o Eu upei magia Na verdade, né Eu não queria ter upado magia Mas Eu upei o arco de tifão Só que eu não queria ter upado ele Fazer o que? Ele está com um cara que dá para continuar para aquele lado Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar o jogo aqui Primeiro eu vou pegar a caixa de orb verde Eu vou salvar o jogo aqui Vou continuar daqui no próximo vídeo Então, bom pessoal Eu vou ficando por aqui Quem gostou desse vídeo Deixa aí seu like Compartilha aí nas suas redes sociais E se gostou e não faz parte do canal Ainda se inscreva E também não se esqueça de me seguir Em todas as minhas redes sociais Elas estão todas aí na descrição do vídeo Me segue lá para não perder nenhum conteúdo Eu sou o Orlock Games No Facebook No Twitter E no Instagram Então, bom pessoal Até o próximo vídeo Beleza então Valeu, falou E até Até mais E aí Música Música